Pois é, a nossa ronda continua aqui por senador Canedo, agora a gente já rodou alguns bairros aí, o Jardim das Oliveiras, Morada do Morro, agora a gente está naquela região, a região do Trajano, onde caiu aquele reservatório, teve aquele acidente no mês de junho. A gente está aqui agora, inclusive está conosco também, está sendo feita a obra aqui, é uma outra situação, essa obra que deve ser entregue em dezembro, não vai ser mais um reservatório, a gente vê o resto de fundação aqui, de como era, não vai ser aqui, serão outros reservatórios, vai ser um abastecimento até maior aí para outros pontos da cidade também, que vão ser construídos aqui. E aí está junto com a gente o presidente da Sanesc, que é a companhia de abastecimento de senador Canedo, a água que é municipalizada, está o Cainan Teodoro com a gente, que vai dizer, Cainan, estava falando ali antes da gente conversando, eu ia te apertar e vou apertar mesmo. Como é que é? Todo ano tem esse problema, a gente sabe que não é de agora, né? O Canedo aí 30 anos para cá, esse problema de falta de água. São vários bairros. Vai voltar, como é que vai ser essa situação, só quando chover, pelo jeito não vai chegar a chuva tão cedo. Tenta explicar para a gente isso aí. Boa tarde, Douglas. Bom, é muito importante a gente transmitir isso para a população e a equipe técnica operacional da Sanesc tem trabalhado com duas vertentes. Tem o paliativo rápido para ser executado, para poder emergencialmente chegar com essa água o mais rápido possível. Nós estamos fazendo mutirão com caminhões-pipas na cidade para mandar água para essa região mais alta. Nós estamos também fazendo manobras no sistema para poder a água naquela região que está mais bem abastecida, poder mandar para as regiões que têm uma dificuldade maior de chegar à água. E todas essas intervenções para poder minimizar o impacto dessas regiões que estão sendo mais afetadas. A água aqui é municipalizada. A gente estava conversando antes. Quais são os ribeirões aqui, os rios que abastecem a cidade? Nós temos o ribeirão sozinha e temos o ribeirão bom sucesso. Nesse momento, qual que é a capacidade desses ribeirões de abastecimento da cidade? Bom, a cidade, nós recebemos a cidade hoje com uma produção máxima de 1.500 metros cúbicos por hora. Essa produção, ela não é o suficiente para atender toda a demanda da cidade. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto emergencial junto ao Ministério Público, assim que assumimos a administração. Começou lá em maio esse projeto? Em janeiro de... Começamos em janeiro de 2021 e a obra se iniciou em maio. Esse projeto já está em fase final. Nós vamos entregar ele dia 30 de outubro. É um projeto amplo que contempla a ampliação de mais de 20 vezes a reservação de água bruta, aquisição de mais de 9 bombas para poder mandar água para o sistema, mais de 5 mil metros de adutora. Todo esse projeto é para poder levar a produção nossa de 1.500 metros cúbicos para 2.300 metros cúbicos por hora. Por quê? Porque a nossa produção hoje, ela atende a cidade no período normal, no período que está chovendo e a população consumindo água de maneira pouca, econômica. Agora, quando vem a seca, esse período seco, a população consome muita água. Então, esse consumo sobe bastante. E aí, a partir do momento que o nosso projeto emergencial ficar pronto, a nossa produção vai poder suprir toda essa demanda e o nosso sistema ainda vai ficar com reserva suficiente para evitar essas faltas de água. Vamos pontuar algumas coisas, né, Aloares? Porque, senador Caneta, a gente sabe que recentemente, nos últimos anos, a gente teve aqui, sim, um crescimento desordenado, né? Bairros surgindo aí todo dia e tudo mais. Esse planejamento que vocês fizeram é em cima de que população? Da população de hoje ou quando esses empreendimentos imobiliários vários aí que estão sendo construídos, lançados, estiverem prontos? Como é que foi o parâmetro que vocês utilizaram? Olha, Douglas, o prefeito Fernando Peloso, a primeira medida dele aqui foi cessar esses loteamentos. Então, do dia 1º de janeiro até hoje, não autorizamos mais nenhum loteamento, não aprovamos mais nenhum. Por quê? Para poder fazer todo um planejamento e uma reestruturação no sistema de abastecimento da cidade em cima das pessoas que moram no município do Senador Canedo e aqueles empreendimentos que foram aprovados até dezembro de 2020. Aloares, pergunta no estúdio. É, esse aí é um projeto para o futuro, mas a gente não fica sem água. Até outubro, o que eles vão fazer para levar água para quem está sofrendo nesse momento? Pois é, até outubro a gente sabe que vai estar pronto esse projeto e tudo, vocês vão lançar. Mas daqui lá são aí alguns meses, né? E vários dias. Para quem está sem água, o que vocês vão fazer? O que vai ser feito de paliativo, pelo menos? Exatamente, Douglas. Nossa equipe tem trabalhado cessantemente, dia e noite. Nós estamos trabalhando, fizemos um mutirão esse final de semana, sábado, domingo, mais de oito caminhões-pipas, hoje da mesma forma. Essas regiões mais altas que estão com dificuldade de chegar a água, por exemplo, Vila Galvão, região da Matinha, região da Morada do Muro, nós estamos mandando caminhões-pipas para poder suprir a demanda. Nossa equipe operacional está fazendo manobra no sistema para poder dividir essa água de maneira melhor, de ter uma melhor divisão, e assim, de forma emergencial, poder suprir a utilização de água dessa população. Você me falou ali, a vazão vai aumentar, vai para R$ 2,3 mil, né? Isso. Nessa mesma época do ano, essa seca que vai ter todo ano, no ano que vem, faz o compromisso de que não faltará água em Senador Canedo? Claro. E te chamo para a gente fazer uma matéria aqui nesse local, para você e toda a população estar conferindo e recebendo todo esse serviço. Porque nós vamos inaugurar a obra dia 30 de outubro agora, Douglas, mas o verdadeiro teste vai ser na seca do ano que vem. Está assinado, então, compromisso, coloca aí na agenda, Lóris. Ano que vem a gente volta aqui. E vai ficar fácil de lembrar que é meu aniversário, né? Meu aniversário, cadê a obra do Senador Canedo? E infelizmente, infelizmente, a promessa, a promessa, todas as gestões fazem a mesma promessa. Tomara que dessa vez o negócio saia do papel e os moradores tenham água em Senador Canedo. Obrigado, Branquinho, obrigado, eu, presidente da Sanes, que agora até lá tem que resolver o problema aí da população, né?